Boa tarde, vamos começar o nosso semestre de introdução a sistemas dinâmicos. Essa primeira aula é uma aula introdutória, em que eu vou basicamente falar um pouco dessa introdução histórica de como é que se chegou a estudar o sistema dinâmico, qual é a história desses estudos. Recomendo fortemente que vocês peguem depois o livro do Monteiro e leiam o capítulo 1, que vai ter mais detalhes sobre as coisas que eu vou falar aqui e alguns outros tópicos que eu não chego a cobrir. E aí, depois eu vou dar esses exemplos mais como uma motivação, porque a parte de causa a gente vê lá para o final do curso, mas é para dar o gostinho inicial e, eventualmente, se alguém tiver interesse, já tendo feito os métodos de computação, vocês conseguem simular esses problemas aqui. não vou pedir para vocês fazerem isso na parte, mas quem tiver interesse pode brincar com isso aí. Então, primeiro, vamos para a rápida introdução histórica. A gente conhece a história aqui da física, que a gente pode dizer que a ciência moderna começou por volta dessa época aqui, de Galileu, Kepler. O que o Kepler começou? Ele é baseado em observações de anos e anos de Tico Brahe, depois dele mesmo que trabalhou com o Tico Brahe. Ele conseguiu analisar o movimento dos planetas, eu acho que ele tinha bastante dado a respeito de Marte, e ele chegou à conclusão, as três leis de Kepler dele, chegou à conclusão de que o movimento de um corpo celeste, ele é uma elipse, não necessariamente um círculo, havia toda aquela função de dizer que no céu a coisa é perfeita, então tem que ser círculo, aí o círculo não explica bem o movimento, então foi proposto os epicículos, que na verdade o planeta seria um círculo, e aí um círculo está girando ao redor desse, e um subciclo, e no fundo é como se fizesse uma decomposição em Fourier, do movimento, e o Kepler simplificou bastante isso, falando que a gente consegue colocar o movimento numa elipse. Além disso, com as observações dele, ele percebeu a outra lei, que de acordo com a... Hoje em dia a gente sabe que é devido à conservação de momento angular, que eu consigo varrer áreas iguais, em tempos iguais nessa órbita elíptica, em que a velocidade está variando. E a terceira lei da relação lá do semi-eixo, da elipse, com o período, que foram leis, a princípio, observadas, observacionais, e depois foram explicadas por Newton, usando as suas três leis. Então Galileu também, já tinha percebido a lei da... o que a gente chama de primeira lei de Newton, Galileu, acho que já conhecia isso também, mas Newton é que de fato formulou a mecânica pela primeira vez, com as suas três leis de Newton, sendo a segunda lei dizendo qual que é a influência de uma força no movimento, então força, massa vezes aceleração, uma aceleração causada num corpo de massa M é devido às forças resultantes. E ele foi além, porque a segunda lei sozinha não serviria de nada se eu não tivesse ainda uma outra lei que me diz o que aparece como uma força resultante. Então ele chegou à conclusão de que a gravitação era universal, que não há uma diferença entre o que acontece no mundo sublunar, que era visto como imperfeito, e o mundo supralunar dos céus, que seria uma coisa diferente. Tudo isso é unificado com essa lei da gravitação universal de Newton. E a gente chega nesse ponto em que ele mostrou que a força que causa a queda de um corpo perto da superfície da Terra é a mesma que mantém as órbitas da Lua e dos planetas. Aí indo um pouco mais adiante, Laplace comenta essa ideia de que você conhece as leis da física, a gente sabe que para resolver a segunda lei de Newton eu preciso dar condições iniciais, a posição de todos os corpos das velocidades, Laplace imagina que seria possível, então, se eu tivesse conhecimento perfeito de todas as posições e velocidades de cada partícula do universo, você conseguiria prever tudo o que vai acontecer para frente. E a partir do momento que a gente sabe que as leis da física são invariantes frente a uma reversão temporal, a gente também conseguiria saber tudo o que aconteceu no passado. Então, a gente conseguiria, a princípio, se fosse possível conhecer essa posição e velocidade de todas as partículas do universo, você consegue prever tudo. Essa ideia do Laplace lá em 1812. Bom, antes da mecânica quântica surgir, para mostrar que não tem como você encontrar posição e velocidade ao mesmo tempo, o Maxwell já tinha falado o seguinte, as leis são determinísticas, então, claro, se você consegue começar exatamente do mesmo lugar, você conseguiria repetir o mesmo fenômeno N vezes, se você conseguir dizer exatamente a mesma coisa. Só que ele se dá conta de que determinístico implica que se eu começo exatamente no mesmo lugar, eu vou parar no mesmo resultado. Isso não é a mesma coisa que dizer que se eu começar com condições parecidas, que eu vou ter efeito semelhante. Então, a gente tem uma maneira que é trivial de a gente enxergar isso, que, por exemplo, se eu pensar, eu miro em alguma coisa, só que eu cometo um erro, se o meu alvo está muito longe, um desvio aqui no ângulo inicial, eu posso cair muito longe dali. Então, quando eu penso na borda, um pequeno desvio aqui na borda vai dizer se eu acertei o alvo ou se eu errei o alvo. Então, isso é um caso trivial, em que um pequeno desvio pode causar um efeito bem diferente, mas depois eu vou mostrar, no caso do caos, que a ideia não é exatamente essa. No caso de um ângulo de mira com o erro aqui, eu vou ter um crescimento que vai ser linear aqui com a passagem do tempo, enquanto que o sistema caótico consegue se afastar muito mais rápido do que isso. Não quero dizer com isso que o Maxwell já vislumbrava o caos. Acho que... Não sei se ele chegou a pensar nisso. Não tem nada escrito nesse sentido. Então, o Maxwell já imaginava que a coisa talvez não fosse tão simples. Bom, é um grande... Uma grande área de estudo que até hoje continua é a ideia dessa destabilidade do sistema solar. Uma vez que Newton mostrou lá que com as equações, as leis dele, você consegue resolver um sistema de dois corpos exatamente, ele também foi o primeiro a se dar conta de que você colocar um terceiro corpo muda completamente a situação. Então, Newton já sabia que não tinha uma maneira simples de encontrar uma solução para um sistema com três corpos. Então, essa busca do estudo da estabilidade do sistema solar foi uma coisa que motivou o desenvolvimento. E aí tem várias pessoas cujos nomes a gente já ouviu falar, Laplace, Lagrange, Poisson, que estiveram envolvidos nesse estudo da estabilidade. E aí tem alguns pontos, né? Por exemplo, esse Harald aqui, que eu acho que não conhecia antes de ter lido o livro do Monteiro, ele mostrou que quando você tenta resolver o sistema com mais de dois corpos, e aí você faz uma série ou algo assim, pode aparecer esses termos seculares, que são termos cujos valores crescem com o tempo. E aí tem duas possibilidades para acontecer isso, né? Ou a minha aproximação está falhando e aí eu estou achando uma coisa que diverge, sendo que não poderia divergir, ou pode ser que meu sistema tenha um comportamento um pouco estranho, né? Pode ser que eventualmente eu tenha uma órbita que ela aparentemente começa estável, mas de repente tem esses termos que de fato são inerentes ao problema e que aí uma massa é ejetada. E hoje em dia a gente sabe que existem condições iniciais para mais de dois corpos em que eventualmente uma massa é ejetada do sistema. Então isso aqui não é uma divergência da aproximação numérica, e sim uma característica do sistema físico para alguns casos. Então ele mostrou, né, que existe uma possível instabilidade nas órbitas no sentido de que talvez a órbita ela começa limitada numa região do espaço e de repente ela ou cresce muito ou até diverge. Bom, aqui o Leapo 9 em 1892 ele dá um passo além, né? Porque até então muitos dos estudos eram pensando só no sistema solar, né? E o Leapo 9 ele mostra, ele faz a coisa ficar um pouco mais geral analisando estabilidade e instabilidade para outras equações diferenciais que não só a lei de gravitação de Newton para um sistema. Então o Leapo 9 ele já desvincula esse estudo da estabilidade do estudo do sistema solar. Bom, mais adiante, aí surge Poincaré que provavelmente foi o primeiro que vislumbrou caos, assim, de fato, mais próximo do que a gente conhece hoje em dia. Então ele ganhou, foi instituído um prêmio, os detalhes estão lá no livro, para provar a estabilidade ou no caso não, do sistema solar. E aí o Poincaré ele mostrou num problema reduzido de três corpos em que ele coloca duas massas grandes e uma pequena. Então acho que no nosso caso, pensar o Sol, a Terra e a Lua seria uma possível, um modelo que daria para aproximar esse caso, em que a Terra e o Sol têm massas muito maiores do que a massa da Lua. então a gente pode, ao analisar a órbita da Lua, a gente pode dizer que a Terra e o Sol estão parados, porque a força gravitacional da Lua, embora pela terceira lei de outila seja igual, Terra, Lua, Lua, Terra, como a massa da Terra é muito maior, a aceleração causada na Terra por conta da força gravitacional da Lua é muito pequena e aí a gente pode, a princípio, desprezar. Então, o problema de três copos de Poincaré que ele analisou foi esse, que eu tenho duas massas próximas e grandes e uma terceira muito menor. E ele já mostrou que não tem como ter uma solução analítica explícita para um problema desse tipo. Então, ele se deu conta que a busca por uma solução analítica não fazia sentido e aí ele foi um dos que começou a tentar analisar esses sistemas do ponto de vista qualitativo e não perfeitamente quantitativo. E aí o nosso curso a gente vai nos basear muito nessa análise qualitativa e não tanto quantitativa. O que não quer dizer que não tenha muita conta de desenvolvimento que a gente possa fazer analíticamente. Então, lá em 1903 ele tem essa frase de que seguindo um pouco a ideia de Maxwell mas eu acho que aqui ele talvez já tenha uma ideia bem mais próxima do que a gente conhece como caos hoje. Ele diz que pequenas diferenças lá na condição inicial pode levar a grandes diferenças no resultado a ponto de se tornar imprevisível o sistema e isso não consegue prever mais o que acontece. Bom, teorema já mais recente agora de 1960 como o Gorov e Arnold e Monza eles mostram que para as séries que seriam as soluções de um determinado problema seja ele do sistema solar ou outro problema complicado eu posso ter condições iniciais que levam a divergência de séries ou seja partículas vão ser ajetadas só que ao mesmo tempo eu posso mudar um pouco as condições iniciais e ter uma solução que converge então o mesmo sistema dependendo da condição que eu coloco ele pode ser regular ou assinatório ou ele pode ser caótico do ponto de vista que condições iniciais se separam mas não necessariamente vão ao infinito ou então pode até ter casos de que uma parte do sistema pode ser levada ao infinito então eu posso ter no mesmo sistema dependendo de condições iniciais comportamentos bem diferentes bom dando segmento isso aqui eu lembro que eu li mais ou menos na época que saiu esse trabalho lá em 2009 até hoje se estuda esse tipo de problemas de estabilidade no sistema solar em outros casos então esse trabalho aqui bom essa parte aqui é só um comentário sobre o trabalho o trabalho mesmo é esse de Lasker de Gastineu então qual foi a conclusão que bom o que eles fizeram eles pegaram observações reais das posições dos planetas no sistema solar só que nenhuma medida perfeita não tem precisão milimétrica da distância do Sol Vênus Marte tudo mais então o que eles fizeram eles baseado nas observações eles criaram várias condições iniciais que são condizentes com o que a gente observa só que as posições iniciais que eles deram estão dentro da barra de erro da observação então eles geraram uma série de simulações diferentes com pequenas diferencinhas nas condições iniciais e aí deixaram o sistema evoluir por bilhões acho que 5 bilhões de anos e o que eles mostraram é que de fato o sistema solar parece que ele vai continuar estável nos próximos 5 bilhões de anos 99% ou seja o que ele quer dizer com isso se eles fizeram 100 simulações uma mais ou menos teve alguma instabilidade as outras 99 permaneceram os planetas com a órbita que eles têm hoje e o que ele mostrou bom a simulação isso aqui é o trabalho mesmo e aí eles comentam eles fizeram 2.500 2.500 e umas simulações diferentes ele mostrou que dependendo em alguns casos em 5 bilhões de anos o Mercúrio pode estender a excentricidade a ponto de Mercúrio bater com Vênus pode ter choques de Mercúrio Marte Vênus com a Terra e por aí vai então o nosso aqui ele fala numa dessas soluções de alta excentricidade para Mercúrio você teve transferência de momento angular dos planetas gigantes e aí destabilizou os planetas terrestres em 3 bilhões de anos com possíveis colisões desses planetas então ao que tudo indica o sistema solar a princípio é um sistema caótico só que ele encontrou uma solução que parece que é bem estável e aparentemente se a gente tiver sorte não vai ser por colisão entre planetas que a gente vai conseguir se destruir parece que temos bastante tempo ainda de estabilidade do sistema solar de acordo com a simulação 99% de chance de ser estável por bastante tempo bom mais recente um pouco esse aqui já é de 2017 uma coisa que é interessante que o problema de 3 corpos gravitacional já tinha sido estudado lá por Newton Newton já foi o primeiro que viu que não tinha como encontrar a solução para um caso geral no entanto isso não quer dizer como eu comentei um pouco antes você tem um problema que ele é caótico mas dependendo da condição inicial você pode ter soluções oscilatórias regulares e aí nos primeiros 300 anos desde que Newton descreveu a gravitação universal só se conheciam três famílias de soluções periódicas eu sei que tem uma eu uso três massas iguais tem uma que as três massas ficam andando em oito e aí tem umas condições especiais acho que um triângulo equilátero que você consegue mostrar bom em 2013 teve esse grupo aqui que fez de novo tudo numérico acharam 13 novas famílias desculpa 13 novas obras periódicas que pertencem a 11 novas famílias do problema de três corpos no plano com massas iguais e momento angular zero e aí agora esse grupo chinês em 2017 fizeram uma simulação incrível acho que eles usaram um método de de Taylor de ordem sem para fazer ou ordem próxima sem com erro numérico posso até abrir aqui o o artigo que aí vocês eu acho que é na outra página que ele comenta deixa eu ver se eu me lembro aqui aqui ó então eles fizeram para ter certeza de que a coisa funcionava provavelmente no supercomputador eles fizeram olha usaram uma biblioteca numérica de alta precisão ou seja eles trabalhavam não com double mas sim com 100 dígitos de precisão erros de truncamento menores do que 10 a menos 70 série de Taylor o método de Taylor em vez daqueles comuns que a gente estuda lá de Rungicuta eles usaram Taylor me perdi aqui mas é de ordem altíssima então é um trabalho muito grande e aí com isso eles conseguiram encontrar acho que mais umas 600 famílias diferentes de órbitas para esse problema reduzido de três corpos então tem o link do site deles onde tem os vídeos dessas órbitas também e aqui tem alguns exemplos que eu tirei ali do artigo deles dessas órbitas fechadas periódicas para essa condição especial em que eu começo com um triângulo isósceles as três massas são iguais e uma das velocidades eu acho que é zero e as outras duas estão apontadas em sentidos contrários para garantir que não tem nem momento linear e nem momento angular então o sistema fica parado o centro de massa fica parado e as órbitas ficam acontecendo aí ao redor disso então só para motivar aquele estudo de caos e de estabilidade é algo que continua até hoje isso sem nem entrar na parte quântica porque ainda tem a parte de caos quântico que também está sendo estudado então por último eu só quero dar esses dois exemplos aqui de sistemas caóticos esse aqui o livro fala e esse aqui o livro não fala mas eu mostro para vocês aqui então é o primeiro é o famoso sistema de Lawrence que aí é a primeira vez que o caos foi visto de fato no computador e aí a ideia do Lawrence é um trabalho de meteorologia só que o problema que a gente tem ao tentar resolver um problema de fluidos complicado que a gente cai lá na equação de Navier-Stokes lembrando que isso aqui é vetorial aqui seria a derivada que anda junto com a partícula derivada temporal a segunda eu tenho que levar em consideração a equação de conservação de energia transferência de calor e como é que a temperatura muda e aqui a equação de conservação de massa então só esse problema eu teria três equações aqui mais uma aqui isso que é escalar e outra aqui tem cinco equações isso sem falar e colocar condições de contorno e tudo mais não vou entrar nos detalhes de resolução disso aqui porque o nosso curso não é um curso de fluidos mas eu só vou comentar que a ideia dele então por se tratar de um problema muito complicado e o Lawrence começou a trabalhar com esse modelo na década de 60 não havia o poder computacional que a gente tem hoje em dia a gente tenta sempre simplificar ao máximo então o sistema que ele tenta estudar é um modelo da atmosfera que é simplificado e basicamente ele eu teria uma temperatura alta aqui porque a energia do sol geralmente não esquenta o gás diretamente esquenta a terra e a terra irradia e o gás avançar então eu faço uma placa aqui com T alto temperatura alta e T temperatura baixa então tem esse delta T aqui entre essas duas placas então esse seria um modelo simples efetivamente em uma dimensão eu posso imaginar o livro faz um desenho de rolos em duas imagina que essa placa eu estou olhando de frente imagina que eu tenho duas chapas retangulares e eu mantenho essa diferença de temperatura bom o que acontece nesse sistema se a minha variação de temperatura entre a chapa alta de temperatura alta e temperatura baixa é pequena a princípio eu tenho um fluxo de calor um fluxo de calor de baixo para cima e para a temperatura pequena claro aqui eu teria gravidade eu esqueci de desenhar isso aqui seria um modelo para a atmosfera então se essa diferença das temperaturas é muito pequena eu não vou ter velocidade macroscópica do fluido o que eu quero dizer com isso eu vou ter simplesmente condução de calor cada camada vai estar parada e eu vou ter um gradiente de temperatura que vai linearmente da temperatura alta será 100 até 0 bom se eu pensar na terra mesmo teria que entrar força de Corioli e tudo mais aqui eu já estou simplificando o modelo a outra coisa que se observa é que a partir de um delta t crítico então se eu fizer um um delta t maior que um delta t crítico podem aparecer uns rolos de convecção aqui tá que seria o que uma instabilidade devido ao fato de que o fluxo de calor daqui pra cá não tá sendo só a convecção não tá sendo suficiente pra mandar então o que acontece a gente sabe que quando eu esquento um fluido ele fica um pouco menos denso lembrando que tem a gravidade aqui então a tendência é que ele vai acabar subindo em relação ao fluido que tá mais frio que desce tá então eu tenho esse sistema ele tem uma uma instabilidade né pra um determinado valor de t crítico que isso que a gente vai ver lá no futuro no curso seria uma bifurcação né enquanto eu tô abaixo desse t crítico é só condução e não há movimento macroscópico do fluido a partir do momento que eu passo dessa temperatura crítica agora eu passo que além da possível condução vai ter convecção e aparecem esses rolos e aí o que acontece à medida que eu vou aumentando a temperatura a diferença de temperatura entre as duas placas esses rolos eles podem se destabilizar e aí se a diferença for muito grande eu entro no movimento turbulento que é o comum que a gente vê quando a gente é ferve água né tem um movimento que é bem turbulento então esses rolos né a gente tem essa convecção de Hayley-Banner né deixa eu mostrar pra vocês né bom hoje em dia o Wikipedia é fantástico né isso aqui seria a visão de cima e aí eu não tô mais no modelo simplificado em uma dimensão né aqui eu teria uma panela e eu tô olhando ela de cima e tô esquentando ela por baixo então esses rolos que aparecem são esses aqui né e aí a gente vê que ele até tá relativamente estável né teve uma perturbação mas apareceram novos rolos de convecção tá então fica esse link aqui pra vocês da Wikipedia né quem tiver curiosidade e tem esse outro que eu encontrei aqui também depois eu posso passar exatamente melhor que em que se faz uma simulação tá inicialmente você tem os rolos né de convecção só que depois o sistema ele passa a ser turbulento quando vai aparecendo esses dedos aqui tá então depois eu passo pra vocês se vocês quiserem dar uma olhadinha tá então o que eu quero mostrar com isso que é um sistema que a princípio opa era simples né mas ele já tem esse comportamento que dependendo dessa desse parâmetro aqui externo né a variação de temperatura eu posso ter ou um comportamento de condução ou uma convecção ordenada ou causa então voltando ali pro lawrence tá aqui que o lawrence fez é o sistema grosso modo é isso tá mas inicialmente então ele ele fez um modelo mais simplificado chegou a 12 equações tá aí depois ele fez um outro modelo acho que caiu pra 6 equações e no final ele encontrou um modelo com 3 equações tá que tem o mesmo tipo de comportamento desse sistema é original tá então ele simplificou ao máximo né pra descrever o que que seriam esses rolos de convecção que poderiam aparecer na atmosfera tá então ele passa a ser um modelo que não tem aplicação não teria aplicação direta pra tentar prever clima nem nada né mas é um modelo matemático de 3 equações relacionado a essa ideia tá e e aí a ideia dele né é que assim eu tenho um modelo razoavelmente simples essas são as equações de Lawrence tá então notem né eu tenho 3 variáveis aqui x, y e z o x é proporcional à intensidade de convecção desses rolos né então x para um positivo eu tenho circulação para um lado x para o outro eu tenho circulação para o outro e se o x for 0 quer dizer que eu só tenho a condução tá o y ele é proporcional à temperatura entre aquelas correntes que sobem e as correntes que descem tá e o z é proporcional a essa distorção do perfil vertical de temperatura tá o que que é isso quando eu comentei com vocês né se eu coloco temperatura 100 e temperatura 0 eu vou ter no caso de convecção né minha solução estacionária é a temperatura decair decair de 100 a 0 linearmente aqui à medida que eu vou de uma placa para outra quando eu começo a ter esses rolos e essas coisas eu vou ter um perfil de temperaturas na altura que é diferente desse perfil linear então esse z ele mede a diferença entre a temperatura e o que seria aquele perfil linear e aí notem né que o o sistema ele a primeira equação é linear tá aqui que eu quero dizer com isso não tem produtos de x por y não tem produtos de derivadas de x por y ou derivadas de y por derivadas de x nem nada só aparece os termos linearmente na segunda equação a única não linearidade que aparece aqui é quando eu tenho esse produto do x pelo z aqui e os outros termos são lineais r é um parâmetro sigma é um parâmetro e beta é um parâmetro tá na última equação de novo eu só tenho uma não linearidade que é esse produto de x por y tá o resto é linear tá e aí esse sistema ele é já um desses sistemas que mostra caos tá a história de como aparecer bom deixa eu só comentar né então é essas constantes estão relacionadas a grandezas ali do número de prando que está relacionado a essas grandezas aqui de viscosidade condutividade térmica e tudo mais tá minha ideia não é entrar nos detalhes se alguém se interessar tem bastante coisa que vocês podem encontrar online sobre o sistema de Lawrence né um lugar que dá pra começar é esse que tem uma série de tópicos né que às vezes eu pego algumas coisas dele ali tá então é a história né eu não sei não me lembro mais já tem muito tempo que eu li isso no livro de caos mas como é que o Lawrence se deu conta né do que esse sistema tem caos lembrando a gente está em 1960 então ele rodava simulação no computador da época e aí aconteceu coisa parecida com o que a gente tem hoje em dia né hoje em dia se você fizer um programa em C usando o double se eu não me engano você tem 15 casas de precisão decimada 15 ou 16 não lembro exatamente mas suponha que eu tenho 15 geralmente quando a gente então as contas no processador estão sendo feitas lá com aquelas 15 casas de precisão mas é raro a gente precisar de todas essas 15 casas de precisão na resposta geralmente a gente está interessado em 3 4 casas mas é reconfortante é muito bom a gente saber que a conta está sendo feita com 15 casas de precisão porque descontados todos os erros de truncamento arredondamento a gente sabe que muito provavelmente aquelas 3 casas lá que eu vou usar elas estão corretas bom o que que acontece com o sistema caótico o sistema caótico ele é um pouquinho mais complicado o que que o Lawrence percebeu então o computador dele estava fazendo contas com precisão alta só que na hora de imprimir ele estava imprimindo não todas as casas de precisão no computador então é como hoje em dia a gente quando usa o C se eu deixo o padrão ele imprime só 6 casas apesar das contas terem sido feitas com com 15 casas de precisão o que que o Lawrence tentou fazer bom as simulações muito provavelmente demoravam muito tempo então o que aconteceu foi algo nesse sentido digamos que ele tinha uma série temporal do tempo 0 a 100 e aí ele imprimia os valores a cada tempo 1 ou sei lá o que então digamos que ele queria estender essa simulação por um tempo maior só que ele não queria começar do 0 porque era uma coisa que demorava muito então ele pegou lá o tempo 90 e reiniciou a simulação a partir do tempo 90 e aí o que que eu observei eu observo que inicialmente a curva estava muito próxima do que acontece com com a simulação original que ia até o tempo 100 só que daqui a pouco aquela curva que a princípio teria começado no mesmo ponto 90 que ele tinha simulado antes ela começa a divergir em relação a essa curva do tempo 100 bom qual foi a primeira conclusão que eles chegaram um problema no hardware começaram a trocar as válvulas para haver um defeito no computador como é que podia eu comecei exatamente no mesmo ponto e não tá depois de muito quebrar a cabeça eles chegaram à conclusão de que não na verdade o problema não era o computador e sim o sistema esse sistema tem essa peculiaridade de que se eu começar em condições muito próximas dependendo dos parâmetros eu posso ter soluções que não convergem então eu vou mostrar para vocês o que acontece para alguns desses parâmetros então nesse caso aqui eu tenho o R24 é um R baixo esse R que aparece aqui e os outros estão fixos então sigma beta estão fixos o R eu vou variar e as condições iniciais são sempre as mesmas eu tô sempre mantendo o sigma em 10 o beta em 8 terços a condição inicial para y é 0.1 a posição em z no tempo 0 é 0 e a diferença é que eu vou simular dois sistemas um em vermelho a condição inicial do x 0 é 0 e no azul tracejado a condição inicial do x é 10 a menos 4 então eles começam muito próximos um do outro o que que os sistemas usuais que não tem caos o que que a gente espera bom eu comecei os dois muito próximos a gente imagina que eles vão ficar próximos toda a vida aqui tá escrito R mais R então com R24 a gente tem aqui o gráfico na horizontal tá o tempo e na vertical tá a posição x, y e z então a gente vê que os dois sistemas eles estão andando bem juntinhos aqui é o gráfico no espaço de fase então aqui é x aqui é y aqui é z os dois sistemas começam juntos e eles continuam juntos e eles vão parar aqui nessa solução oscilatória aqui e os dois sistemas então o que o Lawrence imaginava que se eu comecei se eu pegar qualquer ponto próximo aqui eu vou ter isso então esse sistema ele é regular pra Rho pequeno agora se eu vou aumentando o R ou Rho o sistema ele continua tendo essa característica de regularidade se eu tiver duas condições próximas elas continuam próximas até que tem um ponto um pouco abaixo de 28 em que isso deixa de ser verdade então aqui eu tenho exatamente as mesmas condições iniciais um começa com x0 o outro com 10⁻⁴ eu mostro o gráfico no tempo na horizontal e na vertical as posições x e y e agora a gente vê os sistemas eles começam no tempo transiente muito próximos um do outro mas chega um momento em que as soluções elas se afastam bom esse afastamento ele não é radical a ponto de uma divergir e outra não se a gente olhar aqui o espaço de fase a gente vê que esse sistema ele ele está sempre limitado nesse volume aqui do espadaria para eu desenhar um paralelopípedo em volta do sistema e o sistema nunca sai daí mas eu comecei muito próximo as trajetórias oscilaram e aí tem um momento por exemplo se eu pegar aqui o x que a gente consegue ver bem aqui eu tenho essa parte aqui está para x negativo e essa aqui está para x positivo então a gente vê bem que em algum momento um dos sistemas está com x no lado positivo ou seja um dos sistemas está desse lado enquanto que o outro sistema está com x desse lado então está aqui então eles se afastam completamente só que aí aparecem outras coisas interessantes ser caótico não é ser aleatório aleatório a gente poderia imaginar que eu ficaria com o sistema pulverizado por todo esse espaço de fase não a gente tem o que se chama de um atrator estranho independente para condições óbvio se eu começar muito longe pode ser que eu não caia ah não esse sistema é dissipativo eu acho que esse sistema ele cai aqui sim para qualquer condição inicial o sistema ele contrai para essas asas de borboleta e aí ele fica para todo sempre rodando aí em volta só que ele rodando com uma trajetória que não é periódica e aí acontece uma série de coisas interessantes como eu comecei com condições iniciais diferentes e o meu sistema é determinístico dado para essas equações eu tenho solução única então para uma dada condição inicial eu tenho uma única solução então esses dois sistemas eles nunca apesar de eles estarem limitados nesse espaço finito isso claro supondo que eu consigo fazer a simulação com precisão suficiente eles nunca vão se cruzar as trajetórias elas podem se aproximar e elas tem que se aproximar porque se eu estou aqui num espaço limitado elas não são periódicas e elas não vão para infinito elas vão eventualmente se encontrar só que não cruzar elas vão ficar muito próximas uma da outra e aí vai começar tudo de novo então em algum momento eu devo ter uma recorrência em que eu começo de novo a ter as soluções próximas uma da outra e daqui a pouco elas fogem de novo elas não conseguem escapar para o infinito e aí vai então a gente tem esse sistema que é muito interessante de longas até tem um problema que dá para fazer algumas contas na mão mais para frente só que é um problema que dá um pouco de trabalho eu não sei se eu passo ou não para vocês mas está lá no livro e por último como última motivação para um pouco do caos que a gente vai ver lá no final do curso é esse sistema que é o pêndulo magnético caótico é ROMP é Random Oscillating Magnetic Pendulum aqui eu tenho um a gente pode brincar aqui com eles qual que é a ideia esse modelo físico que é um pêndulo físico eu tenho um fiozinho de nylon que eu grudei numa haste de plástico aqui o pêzinho é um imã a minha base é uma chapinha de ferro e eu tenho três imãs daqueles bem fortes de neodímio aqui então eu vou mostrar a câmera aqui mudar a câmera deixa eu ver se eu consigo filmar ele tá tá aqui então notem né ele tem três pontos de equilíbrio estável né a gente vê que ele tá oscilando ao redor ele é atraído por esse imã aqui de baixo tem um segundo atraído por esse imã aqui do lado e o terceiro também atrai ele e os três são equilíbrios estáveis né se eu crio uma pequena perturbação ele oscila ali ao redor do mesmo ponto então esse sistema ele é interessante né porque eu posso tentar começar ele sempre da mesma posição inicial aqui então vou fazer a primeira vez depois a gente faz outras vezes então a gente vê um que a trajetória é bem errática né a gente é difícil prever o que acontece a gente sabe que ele vai parar devido a dissipação em algum dos três então esse parou nesse imã perto da janela vou tentar soltar exatamente da mesma condição inicial e vamos ver o que que acontece agora como eu estou gravando aí não vai querer parar nos outros mas quando eu testei antes ele escolheu um outro um outro não é não parou no mesmo lugar mas vocês viram que ele quase parou num desses dois vamos lá terceira vez espero que ele escolha uma outra posição é claro que isso tinha que acontecer algum dia eu vou roubar e vou afastar ele um pouco mais para ver se ele agora resolve fazer o que que ele deveria fazer e ele fez isso comigo antes consegui pelo menos então a trajetória sempre vem dessa vez ele parou nesse outro aqui então a ideia é que eu não a princípio eu estou começando na mesma posição não estou porque eu não consigo controlar a posição exatamente nem a força quando eu solto ele com a minha mão eu estou criando uma variação de uma de uma tentativa para a seguinte aqui vamos fazer essa última de novo está para aquele lado no semestre passado acho que eu consegui fazer ele parar nos três lugares diferentes ao vivo em quatro tentativas só então o que eu estou mostrando aqui para vocês então isso aqui é o sistema real eu peguei emprestado agora eu não lembro o código e a figura de qual desses dois que foi mas eles fazem uma versão simplificada desse pêndulo em duas dimensões tem uma força dissipativa aqui proporcional à velocidade tem a gravidade tem a força magnética e aí na simulação o que ele faz ele coloca um pêndulo aqui um pêndulo um ímã aqui um ímã aqui um ímã aqui nesses pontos brancos e aí ele pinta de azul todas as condições iniciais que levam o sistema parar em cima do ímã azul ele pinta de amarelo todas as condições iniciais que fazem o sistema parar em cima do ímã amarelo e de vermelho todas as condições iniciais que fazem eu parar perto parar em cima do ímã vermelho então como esperado se eu começo razoavelmente próximo a cada um dos ímãs eu tenho uma oscilação ali ao redor e eu acabo devido a dissipação parando ali o que é interessante quando eu me afasto dos ímãs em qualquer direção eu vou ter como sistema aqui modelado é perfeito eu tenho simetria de 120 graus e o interessante são essas regiões aqui em que a gente vê fronteiras das três cores matematicamente eu posso dar um zoom o tanto quanto eu quiser que nessas regiões de fronteira eu vou sempre enxergar a fronteira das três cores e mais nessas regiões de fronteira eu perco noção de escala aqui eu quero dizer com isso se eu desenho um retângulo numa região aqui e aí eu dou um zoom o que eu vi no zoom eu não consigo distinguir do que eu vejo nessa escala aqui alta se eu pegar só as fronteiras e aí se eu continuar dando zoom eu vou continuar vendo a mesma coisa então isso é o que a gente chama de uma de um fractal as fronteiras são são fractais ou seja eu vejo a mesma coisa em qualquer escala então lá no final do curso eu vou falar também rapidamente sobre sobre fractal então isso essa primeira aula a ideia era só dar uma motivada dessa parte de caos tem que ressaltar que o curso não é um curso sobre caos e sim sistemas dinâmicos então a gente vai passar bastante tempo fazendo contas que não levam essas figuras tão bonitas aqui mas mesmo assim tem uma série de coisas interessantes tem alguns resultados que eu acho bem interessantes ao longo do curso que a gente vai ver até chegar numa pincelada em caos então o que eu tinha pra falar hoje era isso eu vou posso parar a gravação e aí se alguém tiver alguma dúvida a gente tira ela